Olha só gente, hoje estamos mais uma vez aqui no Minecraft pra gente jogar raças diferentes Só que dessa vez eu sou um ceifador, mano, olha pra mim Literalmente eu sou a morte, meu Deus do céu, ó E eu estou meio que no submundo E meu objetivo hoje é simplesmente ir para o mundo normal Ver se eu consigo encontrar as outras duas raças que existem, né Só que antes de qualquer coisa eu quero mostrar pra vocês aqui os poderes E também pedir pra você deixar o likezão e se inscrever aqui no canal Eita, pegando essa cena atacada aqui, ó, pelo monstro do submundo Vou aproveitar até usar meu poder nele aqui, ó Na verdade eu vou matar ele aqui no poder da minha foice aqui mesmo, ó Toma, toma, só foicada, só foicada Ele tá me agarrando, ele tá me agarrando, ele tá me agarrando Toma! Tá, minha foice não é tão forte, já percebi isso, já percebi isso Mas meu poder aqui, ó, de destruir, meio que esse aqui é forte Então, olha só, eu tenho aqui o poder então da minha foice Só que como vocês já viram, a minha foice ela não é uma foice tão forte, né Que ela, como é que, ela é mais pra julgar assim e tudo mais E como esse monstro aqui do submundo ele já é julgado Então não tem como a gente usar os poderes e tudo mais, né E bom, eu também tenho o poder de controlar a mente Também tenho o poder aqui, ó, de lançar Meio que igual o Wither Skeleton, velho Eu lanço cabeça de Wither, né E querendo ou não, eu sou quase um esqueleto também, né Na verdade eu sou um esqueleto, né Tenho o poder aqui de criar um cristal que me ajuda também E meio que drenar a vida de qualquer ser, né Já que eu sou safe e tudo mais, né Tá, eu também tenho aqui esse cubo da aniquilação Que simplesmente é como se fosse um buraco negro Que eu consigo quebrar tudo E é praticamente, é... Se eu encostar isso aqui com você, provavelmente você vai morrer Então é muito forte E também eu consigo criar minions pra me ajudar, velho Então, vamos lá, velho Vamos para o mundo normal Pra ver se eu consigo encontrar as outras raças que tem por aqui, né Então, bora Caso você ainda não deixou o likezão e se inscreveu Faça isso aí e bora para o Submon Tudo bem, agora que eu já cheguei aqui no mundo normal O meu objetivo, além de conseguir as raças É tentar destruir tudo, né Porque eu vim aqui pra ceifar geral E é por isso que eu quero encontrar as outras raças Pra ver se eu sou mais forte que elas, né Fechou, ó Bom, eu também não mostrei pra vocês Mas eu tenho aqui, ó A capacidade de voar, né E tudo mais Agora, a gente já chegou Ó, já chegamos em uma vila aqui do Minecraft, mano Tudo bem Eu já vi uma raça Eu já vi uma raça ali, velho Já vi uma raça Já tô vendo outra Já tô vendo outra aqui, ó Calma O que é isso? Olha, eu vou falar pra você Eu não vou sair daqui Enquanto eu não achar Aquele velhote de chama lá, não O que tá acontecendo aqui? Meu Deus, você tá atacado O que é isso? O que é isso? Cubo da aniquilação O que é isso, cara? O que é isso aí? O que você tá fazendo, cara? Olha só É, você aí Você é um ciborgue? Não tá meio óbvio, não, cara? Não tá meio óbvio, não? Cara, você sabe com o que você tá falando? Pra começar? Com a Dona Morte Pra você ter noção Esses aqui são meus minions Brinquedinho Brinquedinho? Dá só uma licença Fique, ó Vai lá, minions Meus minions são quase... Explosão! Meus minions são... Quase imortais É... Explosão! Tudo bem Vi que ele já é um problema O que você disse? O que você disse? Olha só, olha só Você então quer dizer que você é um... Por acaso você pode parar de apontar essa arma pra mim aí, rapidão? Não dá, não dá Você é inimigo Ela fica apontada automaticamente Ah, tudo bem Peraí, peraí Calma lá, calma lá Comando Você é do bem ou não é? Sou do bem Sou do bem Claro, sou do bem Comando Dona Morte Do bem Desligar armas Arma desligada Ok, ok É, por favor Eu quero que você me mostre os seus poderes Pra saber se você é digno de ser ceifado É, eu quero saber Calma aí Calma aí que eu vou falar aqui com a minha assistente Hello, Ana Por favor, ligar armas Arma ligada Ok Seguinte, eu vou te mostrar aqui que eu tenho várias armas O que que é essa, Ana? É a tua... Não interessa pra você não, meu querido Olha só Tudo bem Eu tenho aqui poder máximo de fogo E também... Eu sou o mestre das armas Você tem que entender isso? Eu sou o mestre das armas Tudo bem, eu entendi Mas tipo assim Você não teria que ser o protetor talvez aqui desse lugar? Não ouse Não ouse Desculpa, perda É a minha mente, né De armas É, eu não protejo aqui nada, não Eu tô em busca de uma outra raça Que acabou jogando fogo Tá vendo minhas portas? Por acaso, eu acho que é essa raça que veio aqui até a... Isso, isso, Perante É você mesmo Peça perdão agora Quem ousa perturbar o meu sono? Morte Morte Já aproveita Faz a cova dela aí que eu vou meter bala nela Calma aí, calma aí Calma aí Se eu não me engano Esse aí é um cara que consegue bater de frente com o meu poder Porque eu sou um ceifador E ele é o deus do fogo, provavelmente Eu tenho quase certeza que é isso Eu acho que talvez você não consiga Não sei Não duvide de mim Eu já ganhei várias vezes no Ender Dragon Em várias linhas do tempo Entendeu? Isso que eu te falo pra você É, o Ender Dragon Ele também consegue bater de frente comigo Por favor Deus do sol Mas cara, o deus do sol Ele é digno de ser ceifado Eu não vou mentir Quer que eu matei ele? Quer que eu matei ele? Caramba, Deus O que é feito? O que é feito? É o poder do sol É o poder do sol Ele consegue ter o poder do sol Meu Deus do céu Tudo bem É, bom Eu acho que eu já conheço seus poderes Mas por favor É, me relembre ele Por favor Deus do sol Ora, ora Eu como o deus do sol Muito mais forte Do que essa criatura robótica Feita de lata velha Não se atreva Fire de novo Fire de novo Da próxima Não sairá vivo Olha só, olha só, olha só Ciborgue Vem aqui por favor Vem aqui, vem aqui Eu acho que ele consegue Meio que, né Te derreter Eu tenho quase toda certeza Mas não sei Bate na minha armadura Pra você ver Titânio puro Titânio puro Nem o, nem o Nem o calor do Nether Conseguiria derreter essa armadura Ouviu? Não, vamos ver Não fez cócegas Ai, tá queimando Tá queimando Sai, mano Vai não Você vai ferrajar Não, não vai não Você vai ferrojar Você vai ferrojar Vai derreter Para, vai derreter Tudo bem Olha só Eu vim aqui para esse mundo Para simplesmente saber Se vocês aqui seriam dignos De ter a morte E o que, como um amigo E aí Vocês gostariam de ter a morte Como uma amiga? Só para saber Só para saber mesmo Uma morte amiga Ela não vai matar a gente Se ela for amiga Não Claro Que isso, que isso Que isso A morte está na minha mina Posso atirar Ana Aliar Ana aliar as armas Errou Eu acho que é Você deu um pequeno Manda Manda aqui em mim Para ver se você é digno De batarar contra mim Ana Atirar no caveirudo Toma na boca É, ele até consegue dar um pouquinho De força Assim, de poder É, mas vai ter que comer Um pouquinho mais de feijão Agora é você, por favor Me mande O seu poder máximo Que você consegue obter Do sol Para ver se eu consigo Aguentar Para ver se eu sou digno De batarar contra você Na verdade Você é digno De batarar contra mim É isso Vamos lá Deixa eu pensar aqui Um poder Deixa eu ver Vamos combar do sol É, bom Vocês combando Vocês conseguem Tá bom Para 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 Eu já entendi Que vocês são fortes Já entendi Já entendi Tá Com isso Eu acho que a gente Pode batalhar Entre si Para ver Quem que é o ser Mais forte De todos Para falar a verdade Eu acho Que vocês Podem batalhar primeiro E aquele que vencer Batalha contra mim Acho justo Acho justo Não terei medo dele Não terei medo Ou vocês querem Que eu leve vocês Para o meu mundo Que é o mundo Das trevas Aqui, ó O submundo Minha armadura Vai enferrujar Minha armadura Vai enferrujar Não leva ela não É, só para contar assim Você quer ver esse borg Você se alimenta De comida normal ainda, né? Não, não É bateria Na merda dos casos Ele com parafusos Ele com parafusos E você? Você falou Permissão dura mais Proteção de fogo É, eu acho que não precisou Nessa proteção muito não Você já passou a proteção dele Não vai evitar de nada E você? Você, você utiliza Você come o que? Só para saber Eu? Isso Eu tomo lava, obviamente Como magma Que mojo Tá, não tem nada disso Lá no submundo Então eu não quero ir para lá não E nem parafuso Só tem monstros da treva É só isso Pode ser os seus ossos também Que eu consigo me alimentar facilmente Então tenta aí, tenta aí Morde aí Se eu te dar um tapa Você já fica Você já começa a apodrecer Eu já fico com o quê? Cara, para você ter noção Eu sou metade Robô Quase 79% Mais da metade Certo? Quero vir me matar Ah, então é isso que a gente vai ver aqui Porque agora a gente vai ver qual que é a raça mais poderosa do vídeo de hoje Aqui então Lembrando que vocês podem utilizar os seus poderes máximos, né? Olha, eu já estou vendo que o poder de você não consegue alcançar uma distância longa Olha aí Olha aí Você também Joga aqui Vamos ver Vamos ver até onde você quer que vai acertar Vai, fica parado Fica parado Ah, então pera aí Deixa eu pegar uma arma aqui Que possa chegar até esse tal nível Pera Venha Bom É, talvez assim vai dar uma batalha boa assim, talvez Mas calma aí Eu nem mostrei para vocês os meus poderes aqui, ó Eu consigo atirar? Ah, você que já falou que já enfrentou vários Ender Dragons? Cadê ele? Ah, está ali Estou aqui Estou aqui E o Wither, você já enfrentou vários? Pouca Wither são criaturas fracas Ele está falando comigo, criatura do Ned É, eu acho que esse robô está meio folgado, hein? Estou achando que ele vai ser o primeiro que eu vou focar aqui, hein? Não sei Voz robótica Olha só, e esse poder aí, ó O poder de criar um copo E drena a sua vida Que isso? Do Ned Tira esse bem do Ned Do Libris Calma aí, calma aí Olha, eu nem mostrei para vocês uma coisinha aqui que eu tenho Está vendo esse outro seio aqui, essa outra raça? Aham Sim Eu consigo ter o controle sobre ela Ou seja, eu consigo criar qualquer tipo Qualquer tipo aqui, ó De exército Olha para ali, ó Caramba, é Calma aí que eu vou acabar com essa raça Escolha em dois toques, peraí Olha só Nossa, ela é poderosa essa raça, é poderosa Ela é poderosa, ela é poderosa Vai lá, Deus do Fundo Quero ver se você consegue ganhar dela facilmente Vamos ver Mas com certeza Isso porque eu dou só um pouquinho de poder para ela aqui Eu só obtendo o poder da mente dela Vamos lá, Deus do Sol Quero ver se é bravo mesmo Ele está fugindo, ele está fugindo? Eu não quero que eu abraça Vai, vai, quero ver no Sol Opa, perdi o controle sobre ela, peraí Calma aí só um minuto Deus do Sol é uma piada Deus do Sol é uma piada Eu estou vendo mesmo E eu estou vendo aqui, ó Aqui o Sol ele está se pondo E provavelmente ele fica mais forte Deixa que eu mato ela Deixa que eu mato ela Pronto, você está morta É, bom Eu consigo criar outra, pode ficar tranquilo aqui, ó Vai lá, Deus do Sol Quero ver Vai no soco Vai no soco com ele, Deus do Sol Deixa que eu mato, Deus do Sol Fique tranquilo A espada flamejante Olha, olha A gente ia mostrar essa espada para nós e não, ô ciborgue Era o secreto Se guardar mais um segredo eu explodo você, ouviu? Silêncio Olha só, olha só Eu acho que isso aqui já está Que isso? É teleguiado, meu querido amado Não, não, não Peguei ele, peguei ele Peguei ele, míssel Bom, mas parece que tem um tempo, né? Tem um tempo e tudo mais É, joga aí Tem um tempo Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai, tenta correr aí, ô Deus do Sol Vai, tenta correr Ora, para essa coisa me acertar Precisa ser muito mais rápido Do que a rajada de fogo dos deuses Ai, que ódio Realmente Eu acho que isso aí talvez não vai funcionar tão bem assim não Ó, tudo bem então Agora que eu já vi que vocês são dignos de ser ceifados Eu acho que a gente pode começar a batalha E que vença a melhor raça do vídeo de hoje, né? Deixa eu começar aqui, ó Criar os meus minions Pode começar, já pode matar vocês? Já pode, já Já pode começar a tentar, na verdade, né? Porque ganhar-se, no caso Eu acho que não Não vai conseguir mesmo, não É, tem quatro Oxi, olha só Eu não mostrei esse poder pra você aqui, né? Deus do Sol está te chamando para o duelo Vem aqui, Deus do Sol É o que eu vejo Eu acho que o Deus do Sol, à noite Ele deve ficar um pouquinho mais fraco, né? Não, Ciborgue? Não, Ciborgue? Você acha que esse mini cubo seu de aniquilação Irá fazer falta na minha armadura? Eu acho que sim, olha só Isso Só quero te dizer uma coisa Eu utilizo um poder Que, simplesmente, esse cubo da aniquilação Além dele me dar um poder Ele te dá um dano muito grande Ele ainda consegue me defender aqui Então, eu acho que... Assim, né? Talvez, vocês estejam numa pequena... Meu Deus Tudo bem, eu acho que o Ciborgue Ele é mais digno de ficar vivo Então, peraí, peraí Então, a morte quer dizer que ela tem outra vida? Como assim? É, na verdade Eu consigo ficar vivo até quando eu quiser, né? Porque eu controlo a morte Então, né? Tudo mais Então, eu acho, assim, que talvez Você ganhou a liberdade, o Ciborgue De continuar vivo Eu acho que... Se tornou digno Agora eu quero saber o Deus do Sol, né? Vamos matar o Deus do Sol aqui, rapidinho Vamos usar as melhores armas aqui, ó Nada me acerta, nada me acerta Vem, Deus do Sol, venha É, digamos que ele é forte Ele é forte, ele é forte Ai, ai Vem, Deus do Sol Venha Opa, eu acho que você... Ele prendeu ele, ele prendeu ele Eu acho que consegui prender você Caraca, ele consegue quebrar Nossa, ele consegue quebrar a minha corrente Ele quebra, ele é poderoso Meu Deus do Sol, as minhas armas vão fazer efeito nele Isso Minhas armas não fazem efeito Vou acertá-lo Venha Meu Deus do Sol Ouze entrar em meu caminho Ouze Caraca, ele é... Ajuda! Ele é forte nesse nível? Ajuda! Não, você não vai perder Você ganhou da morte Ajuda! Não é possível que você vai perder Calma Vou utilizar o meu poder de drenar a vida Calma Vem, volte aqui, volte aqui Caraca! Caraca! Bom, Deus do Sol Ele é bem forte, aliás Deu só um corrilão, um corrilão, um corrilão É, não vou mentir não, é que ele só corre mesmo Eu tô percebendo isso Vamos lá então Ai, ai Ai, caramba, eu tô preso, eu tô preso Eu juro a minha armadura Ah, tá ligado, força máxima Venha, venha Vamos, vamos simbora Cadê seu poder simbora? Ai, ai Bom, digamos que isso aí é meu Digamos que isso aí é meu Dona Morte Acabe com ele Matei-o! Matei-o! Eu matei! Ou foi você agora, eu não sei É, eu não sei também Só sei que eu tava usando um poder aqui poderoso de Wither Mas, caraca, eu vi que realmente você que é do futuro E realmente tem o poder de conseguir ficar vivo por muito tempo, hein Eu já falei pra você Eu fui até a ponte da juventude e bebi 10 litros de água Ou seja, tô praticamente mortado É, então eu Eu acho que você é digno realmente de ficar aqui com a sua vida Mas, aí que tá É, o Deus do céu consegue voltar também É, o Deus do céu também consegue voltar Calma lá, calma É, eu acho que não consigo safar ninguém Ana, por favor, me jogarem um balde de água Tá, eu quero conhecer essa Ana aí também Porque parece que ela consegue Pera aí Você quer morrer de novo? Não, pera aí, pera aí E se eu vencer essa Ana aí Provavelmente você não vai ter poder mais Quer morrer de novo? Quer morrer de novo? Você tá na minha mira de novo, cara? É, você sabe que eu morro e volto, né? Só pra acostar assim, ó Mata ele, mata ele, mata ele, Deus do céu, mata ele Deus do céu, não ouse, não ouse, Deus do céu Deus do céu, Deus do céu Deus do céu Tá, parece que ele realmente é forte Eu acho que eu vou deixar aqui ele vivo mesmo Porque eu não consigo utilizar nem o meu poder de cubo Da aniquilação, mas que era o meu poder mais forte Mas, olha só O Deus do Sol aqui Digamos que ele também é bem forte Mas não conseguiu tancar nós dois juntos, né? Tudo mais Esse daí morre facilmente Esse daí, ó Perante a nós aqui Na verdade eu não morro Na verdade eu renasço da cinza É, na verdade eu acho que eu vou desistindo por aqui mesmo Porque eu já vi que o ciborgue Ele é o mais forte atualmente Das raças do vídeo de hoje aqui, né? Mas, gente Seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo, então Espero que vocês tenham gostado Hoje jogamos Meio que como morte E eu queria dizer que o meu cubo da destruição Ficou bugado aqui, gente Caraca, eu tô vendo Vai, ó Eu não consigo utilizar os poderes dele mais, Tony Ana, retirar o cubo É, ela não serve nada Tá, velho Eu acho que não dá muito certo não, velho Tá, então O Tony foi o grande campeão do vídeo de hoje de raça E o Deus do Sol também conseguiu bater de frente Com a morte aqui, velho Caraca, velho Top, top, top Mas, gente Seguinte, ó Comenta aqui embaixo, então Qual que é a próxima raça que vocês querem que eu faça Aqui no Minecraft Não esquece de se inscrever Deixar o likezão E também passar no canal do Tony E do Cole Que vai estar aqui na minha descrição E também lá na minha box Fechou? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau Eu, Zeus, Zeus Todo poderoso Fui acordado aqui no vídeo de hoje Né? Pra gente jogar um raças totalmente diferente Com o tema de deusas, né? E provavelmente deve ter alguns outros deuses aqui no mapa E hoje a gente vai achar eles e tudo mais E aí que tá, velho Eu só quero saber o que que tá acontecendo Aqui no mundo do Minecraft Que simplesmente tem umas correntes aqui, velho Meu Deus do céu O mundo tá indo embora, velho O mundo tá indo embora, mano Meu Deus do céu Tá, eu vou até fazer a seguinte coisa, ó Se você é novo aqui no canal Antes de qualquer coisa Tem que deixar o likezão E também se inscrever Pra gente trazer mais vídeos de raça aqui Que esse vídeo aqui foi muito pedido por vocês Pra gente fazer o raça de deuses aqui no canal Então tem que deixar o likezão aí, fechou? Tá, olha só Eu que sou o deus aqui Eu tenho que procurar o meu irmão aqui Que simplesmente é o dono do mar Então deixa eu ver se eu consigo encontrar ele por aqui Que normalmente ele fica exatamente ali, ó Tá, como a gente é irmão A gente gosta de brigar de vez em quando Então eu já vou chegar ali, ó Já vou soltar um poder ali nele Calma aí Será que ele escutou? Será que ele escutou? Calma, calma Ó, o bicho Eu acho que... Por que que você está vindo aqui? Por que que você está vindo aqui? Eu estou aqui para te fazer uma pergunta Sai de perto de mim, por favor Por favor, sabe que eu não... Dá licença Ah, então vai ser assim, então Vai ser assim, então Tu tem certeza mesmo que você vai querer bloquear o meu... O meu poder Você ficou louco, mas você ficou louco Você perdeu o respeito comigo aí? Você sabe que eu sou mais forte de nós todos aqui, né? Você é a mais forte coisa nenhuma, não, Zou? Você podia estar dormindo, que está atrapalhando Eu estava aqui, ó, cuidando dos meus golfinhos aqui, tá? Você falou que está embora agora Mas é aí que está É, eu fui acordado Eu não sei se você reparou Mas olha só como o nosso mundo... Ele está grudado Ele está grudado E eu acho que eu sei quem pode ter feito isso Eu tenho quase certeza, na verdade Ah, você quer que eu dou uma dica? Começa com H e termina com 10 É Não é? Isso É o A Não termina bem com 10 Mas tudo bem É isso mesmo Eu não gosto nem de falar o nome dele, entendeu? Ah, tudo bem Olha só Eu estou achando que a gente vai ter que ir lá ver O que é isso que ele está tramando aqui Que eu... Olha só Eu já estou ficando bravo Já estou ficando bravo aqui, já, ó Meu Deus do céu Você é uma vergonha, né, irmão? Você é uma vergonha, né? Você é uma vergonha, né? Ah, você está achando o que? Você viu, né? Você está achando que esse poderzinho aí Você vai conseguir... Tudo bem, tudo bem É É... O que você disse, por favor? É Pronto Você deu sorte Porque eu já estou bonzinho Eu gosto mais ou menos um pouquinho de você, entendeu? Deixa eu só te mostrar Eu vou só te mostrar os meus novos poderes aqui Só para você vir, viu? Aqui, ó Eu fui acordado com um poder totalmente mais forte Olha isso, olha isso Pera aí, pera aí Vamos comparar poderes aqui, então, ó Eu primeiramente tenho esse poder aqui Que eu consigo ver que vira um... Literalmente um raio Consigo... Esse poderzinho só é parada, cara Ah, é? E esse? Olha lá Esse poderzinho só é fake Eu tento jogar um poder em mim aqui Agora pode vir Ah, é? Você quer um poder? Tente jogar Tente Tu quer um poder? Então, tome! Tá, você conseguiu... E esse? Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Você não consegue me tocar, Zeus? Não consegue? E esse? Ah, eu parei de defender E esse? Eu parei de defender, né? E esse? Opa, eu acho que acertei, hein? Eu acho que eu tô acertando, hein? É, é... Pode parar, Zeus Pode parar, Zeus Agora me mostre seus poderes Já vai comendo amigo É, não É que a gente é irmão, assim Eu não gosto tanto de você, assim Mas o seu Mike, o Mike gosta De nós todos, entendeu? Eu só não gosto daquele cara Que começa com H e termina com 10 Como você falou Não, eu também não gosto muito Eu gosto Na verdade, eu só te respeito, entendeu? Um pouquinho só Eu te respeito um pouquinho só Mas aquele meu irmão Certeza que tudo que está acontecendo É culpa dele, entendeu? Então mostre seus poderes Quais são seus poderes Que você tem aí Porque provavelmente Primeiramente, eu tenho a barreira Eu acho que essa barreira Vai ser eficaz contra ele Porque está acontecendo contra mim Que isso? Eu não sei jogando Que? Eu não sei o que aconteceu aqui não O que foi isso? Eu acho que é meu poder Eu acho que é meu poder Eu não faço a minha ideia Certeza Eu tenho esse outro poder aqui, ó De água, ó Olha a água, pode ficar lá Vai Aham Vi, vi, vi Você nem percebeu, ó Vou fazer mais uma vez Então vai Fica ligado, ó Um Dois Três Água Mexa-se Caraca, se purifica A água aparece, né? Caraca Eu purifico E o melhor Se ele estiver falando muito Só vou fazer isso aqui pra ele, ó É É Só vou fazer isso com ele Ele não vai ter que sair, entendeu? Eu consigo sair Eu consigo sair Porque eu já aprendi a sair aqui, ó Ó, eu também tenho aqui, ó O meu poder Esse aqui que eu acabei não mostrando pra você, né? Que ele é bem forte Ah Você quer briga de escudo de água? Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Tá, já vi que você tem o poder de água É, é assim que ele vai, rapaz E também tem esse poder aqui, ó Que é simplesmente O meu A minha espada de raio Olha só A espada de raio é muito Olha a minha bolha de água aí, ó Só pra você ver Dá uma olhada Dá uma espadada nessa na minha aqui, ó Não serve pra nada, ó Eu Aí, ó Olha Tá, você consegue alterar, ó Vamos logo, vamos logo Vamos falar logo com esse Com esse Cara que começa com o A E termina com o D Aí Olha só Eu acho Eu não sei onde ele se encontra mais Então, a gente vai ter que ir pro submundo Eu tô achando que você tá bem lentinho aí Com o Pessoidão, hein, velho Não vou mentir pra você, não, hein Aqui, ó Já tô exatamente aqui Se quiser pode vir em mim aqui, fião Se quiser pode vir aqui em mim Que você tem o poder das águas Tá, ó Vamos fazer o seguinte A gente tem que dar um jeito De quebrar isso aqui, ó De quebrar isso aqui Meu Deus O que que a gente tem que quebrar Exatamente esse lugar aqui, ó E eu tive uma ideia E eu tive uma ideia Tá, não deu Não deu Calma Você quer que eu faça? Por favor Se você puder Quebrar O DERDI POICEDON Abre para mim Boa, boa, boa Você é mais forte na água Boa, boa, boa Tô descendo, tô descendo Tô descendo, tô descendo Tô descendo Bom, agora a gente vai ter que descer lá pra baixo Desce, desce, desce Desce, desce Desce Meu Deus do céu Ah, não, ah, não, ah, não A gente vai ter que ir pro submundo A gente vai ter que ir pro submundo Assim, né, e tudo mais Você tá com as garrafinhas de água Que isso vai precisar lá, fi Eu tô com tudo Eu tô com tudo Então vamos, então vamos Você já foi? Eu não quero ver ele Eu estou indo Mano, meu Deus do céu Provavelmente ele construiu um império lá Eu acredito que sim, né Eu não tenho certeza Pra falar a verdade Você, Dom? Tá tudo tranquilo? Ele construiu um império mesmo aqui, ó Meu Deus do céu Olha isso, velho Calma, calma, calma Que isso? Toma Tá, tá Ele tem ajudantes Ele tem ajudantes Tá, o meu poder O meu poder Funciona aqui Tudo bem, tudo bem O meu também funciona Que isso? Ele trou... Olha lá Joga o poder lá Joga o poder lá Pra avisar Joga o poder pra avisar Lá, ó Já vou avisar também Que eu tô aqui no rolê Que eu tô aqui no rolê Deixa eu fazer a barreira de gelo aqui, ó Pra ele ver que vai estar aqui Eita, pega Pera que tua barreira Não deixa o meu poder ir Tô jogando poder Vou jogar o poder de água nele Cadê ele? É, foi o que eu falei, pig neutro Estamos quase dominando O mundo normal E tudo graças a você Pig neutro Você é meu rei, pig neutro A gente tem o... Você é meu rei, pig neutro Salve, o que que tá acontecendo? Que é isso? Que que é isso, ô senhor Hades? Up, up, pig neutro Contate os pigs Cara, eu nunca gostei desse pig neutro, Gustavo Nunca gostei Sai fora Não cheguem perto Não cheguem perto Of the pig neutro O pig neutro Cadê o pig neutro? Não Cadê? Ele não pode ficar Ele não pode ficar perto de nós Poseidon vai morrer Venha Poseidon Venha Poseidon O pig neutro é imortal Ele é imortal O pig neutro já era Olha só, olha só Eu e o Poseidon Queremos uma explicação Do que que essas correntes Estão fazendo lá em cima O pig neutro Queria correntar o submundo Com o mundo normal E eu estava fazendo isso para ele Ô, esse Poseidon tá querendo... Eu vou matar Eu vou matar ele Boa, Poseidon Arruma briga aí Sério que aqui você é o mais fraco Vai, Poseidon Vai, Poseidon Volta pra cá, Poseidon Dá um jeito de voltar pra cá Seus, eu vou explicar pra você O pig neutro queria uns novos trabalhos Entendeu? E ele falou para mim Acorrentar... Esse fogo é teu é forte Pelo amor de Deus Não passa nunca Meu Deus do céu É... Infelizmente não É Infelizmente não Mas enfim O que eu estava falando pra você Não sei se você consegue ver Mas Essas correntes aqui Estão quase prendendo O Nether com o mundo normal Esse é o seu objetivo? É isso que você quer? É isso que eu quero É basicamente isso Entendeu? Eu e o Poseidon Iremos te impedir E nada Nada irá me impedir Não sei se você ouviu Só pra começar a mostrar Meus poderes Que eu renasci, tá? Só por causa que eu acordei Meio bravo hoje Você sabe que você está No meu domínio, né? Você sabe que tudo aqui Irá te ferir, né? E é tudo ao meu favor Eu tô vendo que... Ó Você acha que esse poder... É, você sabe que... Praticar... Meu Deus do céu Eu vou precisar da ajuda do Poseidon Eu vou precisar da ajuda do Poseidon Meu Deus do céu O Poseidon já era Virou peixe grelhado Cadê você? Virou sua chance em mim Tudo bem Eu acho que o Poseidon Não é tão forte assim Como eu pensei, né? Mas eu sou poderoso Você consegue bater Você sabe Você sabe desde tudo Que o Poseidon Era os mais fracos de nós Você sabe disso Não vou negar Não vou negar Mas eu vou honrar ele Que meu irmão Veio aqui para combater O meu irmão Outro irmão Que... Meu Deus do céu É o irmão mais esquisito Que quer prender O submundo com a... Meu Deus do céu, né? Você não tem o que fazer, não? Tem o que fazer, não? Esquisito Por sua... Opa, Zeus Não, Oze Esquisito Por sua parte Para mim faz muito sentido Tá, eu acho que você já está Enrolando demais aqui Eu já estou começando A ficar um pouco irritado E quando o Zeus fica irritado Ele me perdoa Eu estou no meu local, Zeus Eu consigo fazer tudo Não sei se... Se percebe Olha só Vamos fazer um trato, então Que trato que é esse? Um trato de viões De favorecer o meu Nether e o Pig Neutro Primeiramente, traga o Pig Neutro de volta Não, nunca farei isso O Pig Neutro... Pensa... Pensa nele Apareceu 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 mesmo Olha aqui Achei que você estava blefando Achei que você estava blefando, Zeus É, eu pensei que era aquele outro Pig Neutro É, tudo bem, tudo bem Confundi os Pig Neutro Mas tudo bem, deu certo também Olha só É... Simplesmente A gente faz um trato Você sabe Converse com o Pig Neutro Se ele concordar Pig Neutro Eu Olhando para você Com esses olhos bonitos Bem mais bonito que o seu dono, aliás É... Tem um trato para fazer com você E um trato com deuses não é quebrado Ele quer saber? Ele já está olhando para mim Ele já está olhando para mim Você aprova? Você aprova? Deixa eu conversar com ele Eu vou conversar com ele Espera aí Pig Neutro Neutro Peguei Ele acaba de falar que está... Está disposto a... Né? A escutar um pouco mais Fale, fale Ok Eu sou Zeus, né? Eu posso falar o nome que eu quiser Ele escuta Mas tudo bem Olha só O trato é o seguinte Pig Neutro E... A... Desse Olha só É... Simplesmente Se eu vencer um combate Contra o seu mestre Ele vai tirar todas as correntes E... Vai fazer o Poseidon voltar E... Se você ganhar Eu não vou interferir no seu plano Pig Neutro falou que talvez Eu possa lutar sim Ok Aceita então Está concluído E olha só Pig Neutro Eu não vou transformar você em um churrasquinho, hein? Pronto Aí ó Esse ponto é bom Tá bom Esse ponto é bom Esse é bom Tá, batalha Então contra deuses De um lado Esse esquisito Hades O mais poderoso do Nether e de todo mundo Isso que a gente vai ver hoje E de outro Zeus O deus dos deuses Está preparado? Mas eu nasci preparado, meu querido Eu nasci preparado Tudo bem Então simplesmente Vá para o seu lado Que eu já estou aqui ó Preparando o meu poder Para utilizar contra você E vamos ver quem que vai ser o O mais forte de todos Meu deus Tá Vamos, vamos, vamos Eu sei que eu estou aqui ó Sobre desvantagem Mas eu sou Zeus Vai Três Dois Um Círculo de fogo Valeu De fato Venha Zeus Venha Zeus Você não me acerta de jeito nenhum Tá, tá, tá Calma, 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 calma Tenho que saber usar Meus poderes Com sabedoria Isso não entra nada No meu círculo de fogo Zeus Não sei se você percebe Tem certeza? Esse raio não faz Não faz nada De efeito nem bem Zeus Venha Tem certeza? Para Cima Toma Venha Zeus Briga Insano Toma Vem cá Vem aqui, vem aqui Sinta o poder do raio Vamos ver se é tudo forte mesmo Vamos ver se é tudo forte isso mesmo Vem cá Você acha que eu não consigo? Acho que não Tome o poder Tente, 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 tente Não chega nada em mim, Zeus Já falei Isso é o que a gente vai ver Toma Vem, Zeus Vem Toma Firestorm Firestorm Toma Vai Tome Vem, Zeus Esse é o seu poder máximo Eu nem cheguei a mostrar meu poder máximo para você, Zeus Cadê você? Estou aqui Tome O que é isso? Tome, Zeus Opa, eu acho que eu desviei, né não? Acho que eu dei uma pequena desviada Acho que o que? Acho que o que? Acho que o que? Meu Deus, cadê você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá na minha frente, tá na minha frente Tá, meus poderes estão acabando Eu não estou conseguindo utilizar meu poder por tantas sabedorinhas Está cego, Zeus Toma Está cego, Zeus Toma Por que você tem um elefante no submundo? Eu adoro coisas estranhas, relaxa Eu percebi Tome Tome A batalha está insana, eu estou quase perecendo Pig Neutron, me dê forças Tata Tome Calma Forças da Pig Neutron Calma, errei o poder, errei o poder Venha para o meu anel de fogo, venha para o meu anel de fogo, vem aqui Correu, 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 correu Tá, deve estar perdendo, deve estar perdendo Toma Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vendo vírgula Toma, toma, toma A medida que eu vou lutando, eu vou ficando mais forte Toma Ai, eu estou no meu local, não posso perder, GG, de forma alguma Poder total Não, eu estou morrendo Ai Eu acho que você, Hades, não foi paro para o poder de Zeus Meu Deus do céu Tá, mas Agora com o meu poder, como ele é um É, ele faz essas coisinhas aqui Mas ele é meu irmão, querendo ou não Então, é, eu consigo fazer você renascer Mas aí que tá, eu vou fazer você renascer no mundo normal Porque esse mundo aqui simplesmente é horrível, né? Meu Deus do céu Tá, eu vou prender você aqui E simplesmente Você vai ter que continuar E o que Por aqui Mas não vai poder utilizar mais O seu plano Que é simplesmente Meu Deus do céu Estou voltando Pode ficar tranquilo Olha só Eu vou te mostrar o mundo um pouco aqui fora e tudo mais Para mostrar para você que você não precisa De nada disso De querer fazer isso que você está querendo Tá, então calma aí Calma aí Pode Você já está no submundo? Só para saber se meu poder já funcionou Ah, já voltou? É ok Eu tô aqui Eu tô aqui Cadê você? Cadê você? Eu estava pesa, acorrentado Estou aqui atrás de você, Zeus Eu não tô te vendo Cadê? Cadê o Hades? Cadê o... Não, relaxa O Hades eu já consegui ganhar dele Eu não tô te vendo Ah, tô te vendo Ô, procedor Tá vendo? Finalmente Ah, aqui agora você não tem força, né? Eu tenho força do mesmo jeito Eu tenho força do mesmo jeito Fale para ele, Zeus Que eu tenho força do mesmo jeito É, só não tem força total, assim, né? É Entre demais, né? É, o que é aqui você não consegue Olha só, procedor Agora eu te declaro um pouquinho mais forte do que o Hades Porque aqui, pelo menos na água, você é muito mais forte que ele Então Eu sou muito mais forte de qualquer lugar Isso, isso Muito mais forte É, eu não sei que se você viu, mas você morreu para mim, tá? Eu não morri, eu me ausentei É, ele foi acorrentado Fala, fala pra ele, Zeus Fala pra ele que ele morreu Olha só, pera aí que você tem que seguir agora minhas regras aqui Que eu ganhei Então Você agora tem que dar algum jeito de retirar essas correntes aqui E Falar pro piquenão de parar de ser maluco Tá beleza? Tá beleza Eu devo essa E Você sai daqui Dá o seu gelo Dá o seu jeito de tirar tudo isso daqui, viu? Dá o seu gelo Dá o seu gelo E procedor Que parecido Eu sou do fogo Você falou? Fica quieto aí, ó Fica quieto Fica no cantinho do pensamento aí, viu? Procedor, por favor Se você quiser, você agora pode ficar preso com ele aí Porque enquanto isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque se você aí de casa Se você aí de casa gostou Tem que deixar muito like e se inscrever aqui E também, lembrando, tem que passar lá no canal do Gustavão E no canal do Donny Fechou? Então, é isso Hoje eu, Zeus Aqui a raça superior dos deuses Foi o vencedor dessa batalha Fechou? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau Olha só, gente Hoje estamos mais uma vez aqui no Minecraft Pra gente jogar o modo de jogo raças diferentes Só que aí que tá Hoje eu estou aqui com metade tubarão e metade homem, velho Olha pra mim que legal, velho Mas antes de qualquer coisa Se você é novo aqui no canal E ainda não é inscrito Se inscreve aqui pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos Aqui no canal E também, caso você ainda não tenha deixado o seu likezão Deixa o likezão aí pra fortalecer Pra eu saber que vocês querem mais vídeos Desse aqui de raça aqui no canal Fechou? E como eu disse Hoje eu estou aqui simplesmente Com os poderes Forte pra caramba Mano, muito forte mesmo De um homem metade tubarão, velho Só pra constar também Eu consigo aqui, ó A minha transformação no próprio tubarão, velho Só que eu sou muito rápido, velho Eu sou muito ultra rápido, tá ligado? Ultra rápido mesmo Só que eu fico meio bugado Quando eu me transformo nessa forma aqui, né? Mas estou aqui então De metade tubarão E eu vou mostrar pra vocês Quais são os meus poderes Antes de descobrir Quais são as outras duas raças Que a gente tem aqui No vídeo de hoje, né? Então vamos lá, ó Siga só Eu tenho um poder aqui de gelo Por causa que eu sou meio que da água, né? Eu consigo criar uma barreira poderosa De gelo Deixa eu ver aqui, ó Mano, eu consigo fazer aqui um raiozão De gelo muito zica Eu consigo fazer aqui, ó Meio que transformar tudo em gelo Caraca, esse aqui é forte Eu consigo criar até mesmo um machadão Aqui, ó Poderoso, né? De tubarão Tubarão aqui, ó De raio daquele jeito De raio não De gelo Também consigo criar aqui, ó Deixa eu ver É... Eu acho que eu consigo jogar Ah, eu consigo fazer parede de gelo, velho Olha isso que legal, gente Basicamente Esses aqui são meus poderes Sem contar que eu também consigo Meio que alguns outros poderes Por exemplo, o próprio poder de dominar a água aqui no rolê, né? E como vocês já viram, ó Simplesmente existe outros tipos de mobs aqui, né? Outros tipos de raça aqui nesse Minecraft Então a gente tem que ficar ligeiro Por qualquer momento eu posso encontrar um outro homem tubarão aqui E a gente se enfrentar Que tubarão branco versus tubarão branco Não dá muito bom não, fião, ó Mas vamos lá, gente Ó, vamos procurar então Qual que é a próxima raça que tem aqui no Minecraft, né? No caso, os meus amigos, né? Vamos tentar achar isso por aqui Comecei em uma vila, tem uma igrejinha Talvez seja suspeita Mas eu não sei Vamos procurar por aqui, ó Calma aí, ó Tem um cara ali que possui o poder do ar Ele é tipo dobrador de ar, né? Então ele é de outra espécie e tudo mais E cadê pra lá? Ó, tem um cara ali que é metade Eu acho que aquilo ali é um Eu tenho certeza que aquilo ali é um, velho Meu Deus do céu Eu não sei quem que é Então eu já vou jogar aqui um poder de raio Que isso? Já tá me atacando Quem é você, senhor? Quem é você? Quem é você? Meu Deus Eu sou uma cobra, parceirão Sou uma cobra, sou uma cobra Fica congelado aí, fica congelado aí, fião Ó, ó, parou Pera aí, pera aí, pô Pera lá, pera lá Vamos conversar aqui, ó É... Para de me congelar aí, parceirão Não, pera aí Pra gente conversar aqui daquele jeito, né? Senhor miojão Você é metade o quê? Só pra mim saber O que que você tá de raça? Eu sou metade cobra, parceirão Você ainda não entendeu? Eu tô fazendo É tipo a hora que a cobra Coisa a língua Entendi Não, entendi, fi Entendi Meu Deus do céu, velho Tá, então parece que você É metade Você é tipo como se fosse uma naga, então Não, não, parceirão Você não tá entendendo Eu sou a própria Como assim? Você é uma naga? Não, é Pera lá, pera lá, pera lá Tá congelado aí? Não tá conseguindo pular? É, você é um pôr, meu Deus Esse é o poder do homem Tubarão do vídeo de hoje Meu joão Eita, pego Você é a naga mesmo, fi Você é a naga mesmo Meu Deus Eu não consigo pular Ah, meu poder Meu poder é o mais brabo, fi Meu poder aqui, ó Você não passa aqui Do meu escudão aqui, fi Bom, pra quem não tá ligado, gente Quando a gente descobre As três raças Além da gente mostrar Nossos poderes A gente batalha Pra ver qual que é a raça Mais forte do vídeo Entendeu? E até agora Eu já vi que o meu joão Ele é bem forte aqui de naga Mas será que você consegue Quebrar essa proteção minha Aqui, ô meu joão Ou será que não, hein Eu não sei A gente vai descobrir depois Rapaz do céu A gente tem que testar A gente tem que testar Só que tem um problema Eu tô congelado aqui ainda Ah, esqueci de falar Que eu sou bem forte também, mano Olha isso, velho Olha a minha força Que eu tenho aqui, ó Relaxa, meu joão Daqui um tempo Você consegue Meio que sair do congelamento Tá infinito, tá infinito aqui Relaxa, daqui um tempo você sai Ó, se liga só Eu quero que você me mostre Os seus poderes Que eu já vi que você consegue Transformar em naga E meu Deus do céu O que aconteceu aqui, Fih? Você perdeu Eita, rapaz Tá casca? Deixei metade do meu corpo pra trás Só a casca É a pele É a pele da cobra Só a pele ali Deixou a pele do bichão ali, ó Tá, boa, boa Toma aí o meu poder É, ele é uma cobra Não sei o que eu perguntei, né Ele joga após Óbvio que ele envenena, né Eita, pega Caraca, você controla essa cobra aqui também, Fih? Com certeza Meu Deus Caraca, você pôs uma espécie de Ele consegue invocar Uma espécie de cobra dragão, velho Que isso? Me dá um tapa aqui Só ele não tapita Fechou Mano, olha isso Elas vêm me pegar E eu Deixa eu ver se você dá Nossa, dá bastante dano É, o meu Jão é forte O meu Jão aqui vai ser Um cara aqui Que provavelmente Eu vou ter que me preocupar Que isso, velho O bicho Vou congelar Passa pela minha barreira aqui, meu Jão Quero ver, quero ver Minha barreira aqui é destrutiva, Fih Minha barreira aqui é zica do rolê Eu acho, né Eu posso não passar, mas Isso aqui passa É Tô vendo, meu Jão Passa, hein Tô tranquilão aqui Ó, mas é o seguinte Esses são todos os seus poderes? Só pra mim saber Esse mesmo Hum, na verdade não, professor Tem aqui também Uma espada Vem, vem, vem Caraca, você consegue sumar Não uma espada Caraca, você é chato, hein, velho Você fica me batendo Com esses poderes aí, ó Tá, tá Ó, fica ligeiro aqui Que tá cheio de De outras espécies aqui De raça diferente Espinhos venenosos Espinhos venenosos Espinhos venenosos Tá, o meu Jão Ela é forte, velho Ó, eu vou até te ajudar aqui Que você deu um soco aqui Na outra raça aqui, ó E ela tá brava com você, tá Então, toma Eu não tô nem ligando Pra essa daí, não Entendeu? Essa daí vai tomar O problema é que você bate Uma vem 500 depois, meu Jão É esse o problema Toma Ô, ô Alguém me mata aqui, por favor Ah, é um prazer, meu Jão É um prazer aqui, ó Isso é pra você aprender Não mexer comigo, tá Toma Vou te ajudar aqui, ó Nessa Toma, toma Só pra mostrar que eu sou Um homem tubarão Forte, poderoso aqui, rapaz Ó, mas aí que tá, meu Jão Com a sua ajuda, moço Eu preciso encontrar Meio que O outro cara, né O outro cara E aí A gente vai procurar ele? Ô, rapaz Vamos lá Eu ouvi falar, Paulinho Que esses dias ele tava ali Naquela igreja ali, ó Naquela igreja Ah, sabia que aquela igreja ali Era literalmente Uma igreja que Poderia conter alguma coisa ali Era bem suspeito, né Mas tudo bem, ó Vamos lá, então, meu Jão Vamos tentar entrar naquela Aquela igreja ali E vamos ver o que a gente Vai encontrar ali, velho Eu não sei qual que é a outra espécie A gente só se descobre Quando o que entra no negócio Nossa Achei que ele era esse cara aqui, já Eu também achei Mas eu não consigo entrar, meu Jão Eu não consigo passar aqui, não, moço Eu não consigo passar aqui, não, gente Pelo melhor Vamos quebrar, filho Vamos ter que quebrar Vamos ter que quebrar Vamos usar a força aqui, ó Eu tô tomando até com as duas mãos aqui, ó Dando soco com as duas mãos aqui Que o pai é forte, ó Toma Toma Só, só, ó Ó, ó Boa, passa na frente, meu Jão Boa Boa Calma Eu não consigo entrar, meu Deus Tá, acho que agora a gente passa É, não passa ainda Ajuda eu quebrar essa aqui de cima, aqui, ó Mano, caraca A gente é muito grande, velho Que isso Passamos? Passamos Ah Eu acho que eu já sei qual espécie que ele é Rapaz, ele é um anjo É, ele é um anjo Certeza que ele é um anjo Ou ele, então, é um dobrador de ar, mano É um desses dois que eu consigo pensar Vamos lá, meu Jão, ó Vamos entrar aqui no portal Pode entrar primeiro Vai, pode ir primeiro Vai, aé Vou logo em seguida aqui, fião Daquele jeito E vamos, provavelmente, para o céu, velho Vamos ver qual que é Eu acho que é um anjo Na verdade Eu tenho quase certeza Que isso? Meu Deus Ele tá numa nuvem Eita Que que é isso? Ó, o céu Raças inferiores a mim Meu Deus, eu tô caindo Gente Calma aí, gente Pera aí, pera aí Eu preciso entregar o negócio de vocês Calma aí, calma aí Tá, ele é um anjo, o miojão É um stun, velho Que que é isso? Isso aqui É Que quero lá embaixo É Eu vou fazer igual o miojão Valeu, falou É Igual o miojão Não adiantou de nada Eu morri, velho Eu tenho que voltar aí Mas tudo bem Pelo menos eu renasci aqui, ó Eu achei que eu ia ficar vivo igual o miojão Não sei por que com o miojão Galera, então Eu tô com um problema sério Aqui eu tô Tô recebendo dano constante E não tô controlando meu personagem Ixi, miojão Eita, será que A naga é do mal Não consegue ficar no céu? Eu tô bem de boa aqui, ó É, senhor anjo Você pode me descer daqui, senhor anjo Que eu não consigo sair daqui, não, moço Tem como você fortalecer, não? Ó, eu juro que eu te mostro meus poderes depois Você jura? Jura que mostro os poderes? Sim, mas Aí que tá Você é uma raça hoje aqui também E... Que isso? Nada, nada É, depois eu conserto, entendeu? Pode ficar aqui em cima Fica em cima, por favor Vem cá, vem cá Ó, cadê? Pronto, pronto Aqui, ó Vou te dropar uma espécie de nuvem Fodoro, olha Olha, eu falo Nuuu Entendi, entendi Fechou, fechou Eu acho que eu vou sobreviver a isso aqui, velho Cadê você, miojão? Cheguei, moço Para de ajudar aqui, filho Antes do nosso combate Até a morte Cheguei, cheguei, cheguei Cadê você? Cadê você? Eu preciso meio que averiguar Se vocês estão meio que Aptos a estar no céu, né? Porque eu preciso dar uma olhada aqui no livro do Do senhor jubileu Ah, que que é isso? Eu fui engolido Meu Deus Peraí Tá dizendo aqui que vocês não são aptos Aptos a estar no céu, gente Anjo Anjo Que foi? Eu virei uma gosma aqui, anjo Que isso, velho? Tem uma gosma aqui que tá dando pra caramba Que negócio que é esse? Me ajuda aqui, velho Me ajuda aqui Vou congelar todo mundo Tome o poder do congelamento Tô congelando todo mundo Tô congelando todo mundo Tô congelando todo mundo Vou puxar o meu Meu poder aqui, supremo Cuidado, cuidado Meu Deus Que raça é essa aqui, velho? Essa raça é muito forte Anjo Eu vou tacar o veneno Vou tacar o veneno Meu Deus do céu Não, em mim, não Quem é essa, naga? Sai Calma, 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 calma Tô jogando o poder, velho Meu Deus do céu Pera lá, pera lá, pera lá Meu Deus do céu A naga é do bem, pô A naga é do bem Não é nada do bem, nada Essa naga aí, não Só pode dizer assim, não Pega aqui sua nuvem, naga Pega aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma, calma Deixa eu fazer essa barreira aqui E senhor anjo Eu preciso que você me mostre Os seus poderes Pra gente ver qual que é A raça superior do vídeo de hoje Aqui pra gente batalhar, hein Quero ver, quero ver Não, um dos meus poderes Como você já viu Eu consigo voar, né Deixa eu fazer isso aqui Pra nenhum bicho tentar me pegar Aí, meu show Pode mostrar, por favor É, é Aqui, ó Ele consegue voar, meu show Já é um problema, meu show Eu tenho aqui Meio que alguns poderes Da divindade Nosso querido senhor Já beleu, entendeu? Olha aqui, ó Tá, ele lança um raiozinho Nem deve ser forte Defende com a tua coisa aí, meu show Só vou lá e ver Defende com a mão Deus do céu Que bicho chato, velho Sai pra lá, bicho Isso, obrigado, gente Obrigado, gente Vocês são fortes Olha, eu tenho aqui o escudo, olha Muito legal Tá, você faz o escudo Mas eu não consigo ver Mas tudo bem Eu tô escutando ele Eu tô escutando ele Fechou, fechou O que mais você consegue fazer? Vai, lança o raiozinho Eu sou muito ágil, né Olha como vocês podem ver aqui, ó Consegui desviar muito fácil Caraca Nossa, meu jão Já sabe quem que você vai focar já, né Vai aparecer Consegue desviar de skill, hein Desvia aí, pô Desvia aí, então Meu jão, se você não mexer com ele não Mexer com ele não Você tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Eu tenho o poder soberano do celestial smite Mas você tá carregando Pera aí Também tem aqui o radiante totem, né Que esse radiante totem... Nossa, meu jão Pegou nas costas costeiras Pegou você nas costas costeiras, moço Toma, toma, toma 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 O poder da divindade Diabeleu, entendeu? Olha aí Entendi Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz E agora, Stanzi? Não quero me envolver nessa batalha Não quero me envolver na... Só batalha! Já começou, já? Não, ainda não Eu só vou mostrar meu poder também Pra ele não ficar de fora, gente Pelo amor de Deus Mas aí eu só vou Ele não conseguiu me acertar Ah, é Então vamos fazer o seguinte, então, gente Ó, eu acho que todo mundo já viu Qual raça é de cada um aqui Já vimos quais são os poderes de cada um Já vimos que eu odeio esse bichinho aqui Que tá vindo me pegar aqui Esse slime chato pra caramba Tá? Eu já vi isso E... Eu acho que todo mundo já deve estar pronto Para a batalha Concordam? Concordam? Eu nem mostrei meus poderes na água, né? Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá Você não mostrou os seus poderes E aí? Vai descobrir na hora da batalha, mano Vai descobrir na hora da batalha aqui, ó Vambora? Vambora Agora eu estou preparado 3 2 1 Valendo Caraca, ele tem uma armadura Ferrou, meu jo Ferrou de vez Eu não consigo pular, Paulinho Você me congelou, velho Tô pregui Meu jo Foi mal, filho Foi mal, filho Sempre que já me levou me dar seus poderes Cala, meu Eu estou lascado com esse cara aqui, velho Toma, Radiante Totten Toma, então Toma, então Toma, então Mano, eu preciso... Pior que o meu congelamento não funciona nele Toma Ferrou Ferrou Mano, ele me deixa cego Ai Calma, 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 calma Tá, tá, tá Estou usando os poderes aqui contra um anjo, velho Contra um anjo, mano Não vou me acertar Caraca, encontro um anjo, velho Tá, então Galera Meu poder acabou de nada Galera É, eu acho que Eu acho assim Que talvez Talvez assim Por que você está correndo metade de tubarão? Por que? Um simples fato aqui Ah, então você precisa de água para utilizar os poderes? Eu preciso É isso, então Saia daqui Saia daqui Vamos saber a sua fraqueza Shield Nossa Perdi meu poder Enquanto isso, a Naga continua A Naga está congelada A Naga já era A Naga já era Beleza Fez picolé de Naga Fez picolé de Naga Fez picolé de Naga Pera lá, galera Pera lá Não consigo botar ainda Ah Não consigo não, hein, né Mano, eu vou ter que ir para o mano a mano Vou ter que ir para o mano a mano Mas ele é muito forte, meu Ele é muito forte, velho O Frank, ele é muito apelão também, né Fica só voando É, velho Vem no PVP aqui, mano Meu Deus do céu Toma 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 Poderes Ai Meu Deus Ele é muito forte O duelo Nossa, não dá, velho Contra o anjo não dá, velho Pelo amor de Deus Eu sou o anjo da divindade de Jabiler Mano, perdi Caraca, velho É muito forte o anjo, velho Cara, é impossível Impossível ganhar Impossível Impossível Naga Naga, se eu fosse você Eu acho que eu desistiria Naga Ele é muito forte, velho Vem na trocação franca aqui, meu parceiro Vem, vem no soco Tô voltando, eu sou maluco Tô voltando Eu perdi já, mas eu tô voltando aqui, gente Caraca, velho Muito forte Vai na trocação com ele, meu João Quero ver se você ganha dele, velho Vamos na trocação Vamos na trocação É muito OP, velho Trocação franca, meu parceiro Calma aí, tio Já vou me preparar aqui Que eu quero uma batalha contra a Naga também, né, gente Pelo amor de Deus Calma aí Ah, tá usando... Cadê? Nossa, eu sou poder, velho Que apelão Fechou, pega aqui, pega aqui E olha que eu nem voei, hein Contra o bolinho eu voei, hein, seu planto Olha, mano, cara Vai lá, vai lá, vai lá Tô torcendo pro... É, eu tô torcendo pro anjo também, meu, meu Desculpa, é um anjo, né Ele é do bem, mano É, faz sentido Não, mas... O que é isso? Ele tá me atacando aqui, meu, Ju Não torce mais pra ele, não Tava suave aqui, torcendo pra ele Ele tinha acabado de ganhar de mim Eu achei que ia ter churrasco de tubarão Não, você já ganhou de mim Sai daqui Eu achei que tá louco Brincadeira, eu vou deixar vocês batalharem agora Ah, tudo bem Agora é a hora, então Você que perdeu já, meu anjo, pra ele? Faz tempo É, meu anjo, o esquema aqui é o segundo lugar mesmo Eu contra você aqui, moço Tá, vimos então que a raça superior Obviamente que era o anjo, né Porque é um anjo, velho Então ele é muito mais forte E, meu anjo, vamos ver agora Se quem sai melhor, né Se é um homem cobra, né Um homem naga Ou se vai ser um homem tubarão, velho Bora pra trocação aqui, Fih Franca Bora, Fih, bora, bora Que você tá perdendo tempo Só vem Então vai, hein 3, 2, 1 e Valendo, meu anjo Que vença A melhor raça Beleza, só bora Toma Ai, Paulinho Toma Calma, calma Ai Joga poison nele, naga Vai, utiliza o poder Toma Toma Venha para a trocação Toma Eu tô pro gelado Utiliza o shift, naga Você sai Usa o shift Fica quieto, cara Olha aí Fica quieto Fica quieto Tá, deixa eu fazer uma barreira aqui Muito zico do rolê Calma Verdade Ah, porque ninguém nunca tinha Me falado isso Tá, né Tá, vou ter que ir pra trocação mesmo, velho Caraca O Paulinho é muito chato Congelando ele Olha isso Caraca Eu não fiz isso Calma Calma, calma Eu preciso de água, velho Mano, meu Eu fico tendo que pegar água toda hora, velho Que chato Calma Fica de boa aí Toma Toma Nossa senhora Toma Vai ser agora Eu tô com efeito Eu tô com efeito aqui Muito estranho, velho Toma 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 Congele Não Congele Meu Deus do céu Vambora Cai numa dungeon Calma, calma, calma Velho Lascou, velho Essa aqui é a batalha épica, gente A batalha é a época do rolê Calma aí que meu poder vai acabar Eu tenho que pegar aqui meu machadão de novo Caraca, velho Eu sou muito dependente da água, velho Muito dependente da água, gente Pelo amor de Deus Calma Calma, calma Ele tá sendo esperto, hein Ele tá sendo esperto, hein Será? Pelo que eu vi Não tem nenhum vioma de água aqui, hein Tem água Hum Ah, qual foi? Você tá usando o poder aí, pô? Tá Ah, e aí, Paulinho Vai ficar tudo congelado isso aqui Meu joão, só pra constar assim Tadinho Todos vão ficar congelados Todos Calma aí que eu tô Eu vou pra cima, velho Ele não usa o poder da Naga Ele não usa Ele não usa o poder de Poison Usa? Toma Eu tô usando aqui, parceiro Olha lá Olha lá, tô lançando Que isso, velho? Ah, não O bicho tá me estrapalhando aqui hoje Dá um jeito desse bicho aqui pra mim, por favor Toma Infelizmente Não Ele tem água infinita Ele tem água infinita Ferrou Se ferrou Nossa, eu engerei água pra mim Eu fui o gênio Toma, toma Sai daqui, cobrinha Chata Ah Perdi, velho Perdi, velho Ah, não Cara, não acredito que eu perdi pro anjo e perdi pra Naga, velho Dessa vez, eu literalmente fui a raça mais fraca que tive, velho Ah, rapaz, velho Mas foi um duelo, foi um duelo Foi um duelo Não, esse foi um duelo Do Stan não teve nem graça, velho Ele arrebentou eu, velho Meu Deus, você arrebentou você também, ô, João É, o Stan era o mais forte, mano Mas, gente Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece de deixar o likezão Comentar aqui qual que é o próximo A próxima raça que vocês querem que a gente faça aqui no Minecraft Também não esquece de passar lá no canal dos meninos Que é o Miojão e o Stanzinho Que eu vou deixar aqui na minha descrição, fechou? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau